Não é tipo por causa que... Não, mas eu quero fazer, posso, posso fazer? Me dá. Mas o que que você vai me dar? Me dá, esse capacete tá encantado, tem alguma coisa nele? Tá. Então me dá, foda-se, eu caguei, me dá. Me dá aí, me dá. Sinceridade move o homem. Pera aí, ó, vamos lá, ó, não sei o que vai sair daqui. O que que você tá fazendo? Como assim, você não sabe? Como assim? Não sei. Eu vou ficar pra cá. O que que isso aqui acontece? Eu vou ficar aqui. O que que você tá ramando aqui, meu querido? Não sei. Oh! 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 Que legal! Pera, você pegou o pet? Ele pegou! Eu peguei! Ah! Peguei meu! Me fudendo, o pato piscin, não tenho um pato. O que que você consegue chamar o outro? Eu vou ter que vencer o teu zíter. Olha, olha, olha! Ele roubou o seu pato, pato. Porra, como que eu ia saber? Ele roubou. Eu só quero que ele, ele pata. Como é que tira ele? Não sei. Eu posso bater nele, bater. Eu vou bater nele. Eu consigo acessar o... Eita! Eu só corre, ele tá me atacando. Ele tá me atacando. Não, você vai morrer. Eu só corre. O pato vai morrer. O pato vai morrer. Ele morreu. Ele morreu. Caralho, que pato nervoso. Eu sou de uma porrada. Puxa. Pato nervoso. O que que eu vou com o pato? O que que aconteceu? Pato, lição apreendida. Você faz o pato aqui embaixo. Não é assim. Ah, ele morreu aí no fogo? Ele morreu. Que pena. Caralho, ele é muito forte. Me deu uma porrada. Foi a vida inteira. É, eu falei que o seu armadão não tava tão bom assim. Fala, galerinha. Tamo aí na frente da maçã Wayne. Ô, minha senhora aí na maçã Wayne. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Hoje aqui, adeus, que a gente vai jogar aqui no Minecraft, gente. Vou comer a tia do pato. Agora a minha, eu vou lá, eu vou lá. É, o pato tá louco. Oi, tudo bom? Ô, ô. Calma aí, maribondo. Desce. Meu Deus, vamos logo, gente. Vamos logo, gente. Vamos logo, caralho. Bora, 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 bora. Vamos, vamos. A maçã Wayne. A maçã Wayne. Deus do céu, velho. Que isso? Caralho, aqui pra mim é um slime. Pô, cuidado, tem um cidadão. Cidadão é perigoso. Olha, olha a vida, olha a vida que o tiro tem. 3x, eu não, eu tinha, eu tinha perdido de um pouco. Tinha, tch, tch, não, só pode, eu tinha assistido. Tem nada. Jura que eles fizeram isso com a gente? Fizeram. Não acredito. Galera? Tem um pessoal vindo. Antes disso, gente. Pessoal? Galera? Galera? E aí, caralho? Tem um monte de gente vindo. Boa, pessoal. Tem uma aqui pra eu juntar. Mais um, mais um, mais três. Eita. Cadê você? Cadê você aí, igual? Aqui, tá aqui. Tá aí no chão. Perfeito. Cara, essas casas aqui estão suspeitas, hein? É. Cadê a Stosha, igual? Tem um canarinho aqui. Gente, tem um canarinho aqui. Eita, caralho. Entra aí. Cala aí. Um alai. Entra aí. Que legal. É um alai. Valeu. Ah, é tão chato que você pode quebrar as coisas. Olha o teu alai. Oi. Não. Devolve meu negócio. Eu dei minha arma pra ele. Peguei. Devolve, por favor. Cuidado. Por que? Por que que ele pegou minha arma? Porque você clicou com ele. Tá, peraí. Deixa ele ficar com a minha foice. Eu vou dar minha foice pra ele. Vai lá. Vai lá, filho. Ele vai bater nos outros com essa foice, né? Tem tocha ali atrás, pato. Pega a tocha ali. Ele bate nos outros com essa foice. Não, mas eu não vou conseguir... Mas é que eu fico todo... Caraca, mano. O bicho leva a foice, velho. Eu dei pra ele a foice? Eu acho que... Não sei não. Ele vai me ajudar? Deve ser. Vamos ver se ele segue a gente. Vamos pra cá. Eu acho que ele levou minha foice embora. Acho que... Eu fui assaltado por um pássaro? É isso mesmo? Não, acho que ele segue a gente. Pô, ele ficou ajudando a gente. Que legal. Mas cadê ele? Não sei. Vem foicinha. Ah, foicinha. É meu novo amigo foicinha. Se vocês acharem umas lá, mas dá pra eles então. Bacana. Me deu coisa. Cuidado. Eu sou uma frikin samurai, bicho. Bora foicinha. Bora foicinha. Cadê? Não repara como é que tá o boneco. Ah, é o Zoro. Puta, tinha três spas. Nem fudeu. O Zoro, sola. Eu fui pro lado errado. Tem picha aqui. Socorro. Cadê vocês? Eu me perdi. Caramba. Então não chegou aqui. Acho que foi. Acabou esse lado mesmo. Vai lá. Acabou aqui. Fique tranquilo. Você subiu a escada? Subiu. Ah. Meu Deus do céu. É uma mula. Fique tranquilo. Nossa, ele tá com muito de volta aí. Fique tranquilo. Acabei com ele já, pô. Eu sou muito bom. O foicinha que me ajudou. Mas foicinha. Você bateu até no foicinha, véi. Boa foicinha. Os caras são brabos demais. Já tá cheio. Já tá cheio. Já tá cheio. Já tá cheio de bicho. Já tá cheio de bicho. Atrai, atrai, atrai. Vai foicinha. Eu escolho você. Ai, tô com fome. Que. Eu dei um mortal e não fiz nada. Olha, o seu ataque é bem mais legal que o meu. Eu odeio você. Calma, aqui. Quando você conseguir sua espadinha, você vai ficar mais legal que eu. Calma. Eu quero ficar mais legal que você agora. Não. Mata ele. Vamos lá. Vamos lá. Que loucura, não? Oh, invocador. Cuidado. Que que é isso? Ah, oi. Tá. Não olhei pra ele. Não olhei pra ele. Se eu olhar, acontece o que é isso? Ele ataca. Ai, caralho. Cuidado, esses bichos que voam achados. Esses bichos que voam achados. Eu sei, eu tô percebendo isso. Vai, foicinha. Você é do tipo dele. Eu não consigo. Chato, caralho. Ai, não consigo ver. Pô, foicinha não tá ajudando muito. Nossa senhora. Nossa senhora, me ajuda. Matei. Toma. Vai, foicinha. Porra, fica olhando não, caralho. Tá bom, meu filho. O que que é? Ai. Morre. Da frente, foi isso. Toma. Ai. Ai. Morreu? Tem mais um. Difícil, hein? Ai. Ai, tô sendo atacado. Eu não vejo. Ai. Caralho. Que brisa. Matei um. Matei um. Ai, o Enderman. Ai, mas esse Enderman aqui também, hein? Viu? É que se a gente olha pra ele, ele ataca, né? Mas se não bate, ele não faz nada. Ah, dá pra ver. Alguém pegou o Totem? Eu peguei um Totem. Alguém pegou mais um? Eu peguei. O que que é Totem? Ai, o Enderman. Caralho. O que é isso? É, vai, vai. É, vai brincando com o Enderman, vai. Viu? Bobão. É essa porra. Viu? Ficar rindo do Enderman. Serra uma puta. Bem feito. Bem feito. Toma. É. Ai, ai. Muito bom. É legal que ele tava lá dando risada, todo pimpão. É, né? É, até tomar porrada do Enderman. Vem cá, foicinha. Vem fazer uma thumbnail pro vídeo. Aí. Guarda isso aqui. Bastante livro, livro, livro. É o Foicinha, pô. Uma coisa aqui, mas... Não, bora. Agora vamos subir. Bundi? Porra, ele tinha um bicho minúsculo com a cara. Ele tinha uma força gigante na boca. Ué, você não gostou dele? Cuidado com o mano aqui. Ele foi o único que ficou com a gente, inclusive, né? É, usou tudo. Ou morreu, ou abandonou. É, não sou um bom, né? Vai ver quando você dá uma arma nele, uma arma pra ele, se ele ficar te seguindo eternamente até morrer. Eu fui descobrir só depois também. Oh, invocador. Eu pego, eu pego. Cuidado. Cuidado. Ele é forte pra caralho. Errei. Errei o ataque. Errei o ataque. Jato, caralho. Feliz. Ai. Não conseguiu ver onde eles estão. Caralho. Essas porcaria. É por isso que é bom ter arco. Bota esses bichos. Sai da, sai da frente aí. Isso aí. Puto sem ar. Eu não sei o que eu vi onde ele está agora. Caralho, velho. Tá em cima, tá em cima. Em cima. Nossa senhora, velho. Muito chato acertar eles. Eles ficam passando pela parede. Ai, o bicho atacando pra terra, velho. Sabe, cuidado. Ai, caramba, passou. Mais um invocador, cuidado. É. Porra. Pera. Como é que eu tô na... Ai. Meu Deus, eu matei o teu... Eu matei o... Eu matei o foicinho. Eu acredito que você fez isso. Eu odeio você. Ai, então você não tá... Você não desmirilha, vai? Socorro. Como é que tá a situação? Cara, por que ele tá passando? Tem uns crocodilos no chão aqui. Que porra é essa? Caralho, mano. O crocodilo atacando aqui, gente. Que que é isso, mano? Meu Deus do céu, velho. Caralho. Meu Deus, é muita gente. Corre, 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 corre. Corre, muita gente. Como assim, muita gente? É muito bicho. Gente, eu peguei um Aspinge aqui. Se tiver arco, usa. Eu não tenho arco. Meu Deus do céu. Eu vou lá bater nele com a minha espada. Cara, vocês. Não, tô com o... Enquanto, peixe, peixe. Vem, vem. Meu Deus. Eu realmente não tenho a menor chance de acertar os bichos, né? Matei um. Toma, acertei um. Matei outro. Ali. Ainda da Samba. Ele tá ali, ó. Caramba. Ai, socorro, socorro, socorro. Não. Eu disse que eles são chato. Matei um. Ai. Ô, crocodilo. Matei outro. Cadê? Ai, que escato. Ai. Com moral, mano. Porra, mas... Eu nem enxergo. Afinal de céu. Ai, não bati. Meu Deus do céu, mano. Essa música não tá condizendo com o que tá acontecendo na tela. Tá tocando a puta de uma música de... Tima. Ai. Ai, desgraçado. Vem cá, tá no meio dos livros. Ai. Gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa música. Vou ter que tirar essa música. Vai. Ai, boa. Cara, tava tocando a música de... Cyber Café, velho. Que porra. Caraca, velho. Isso aí. Aê. Então, terminamos a dungeon? Acho que sim. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo, esse Minecraft. Se você curtiu, deixa seu like aí. Deixa seus F no chat aí, pelo foicinho. Que faleceu, porque o imbecil do meu time matou ele. Não, não é minha culpa não. Ele passou na minha frente. É isso aí, valeu. Se quiser comprar uma droga... É isso aí, galera.